Mas não vem essa bomba, essa vem com a Bahia. Assim, direto, placa e bomba. E nem mais nada, só tem mesmo a gente. Só a bomba, o fator está fechando. Só a placa e bomba, só a placa e bomba, mas não precisa de rede elétrica, não precisa de gerador, não precisa de nada. Dez horas, não é preciso até não, por dia. Não tem nada aí, rapaz. Tem nada aí, rapaz. Tem tampou a sombra, tem que ver. É, sim, é. O resto, só de garantir, só de garantir, só de garantir. Tá doido pra cá. Tá doido pra cá. Sim, tá doido pra cá. 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 Olha essa da placa, pode olhar ali, não tem mais nada. Não tem material, não tem nada. Não tem material, não tem nada. A placa, ela é de que a bolsa é uma de 2 cv. Ela funciona de 1 a 62 cv. Ela funciona de 9 a 52 cv. 30 metros, 40 metros. Ah, água. Vem cá. Essa caixa é virada em 100 metros. 40 metros. Você tem quantos metros? Não pega aqui. Não pega aqui, não.